Aí rapaziada, ó, o neném tá sem linha aí, ó O Braia aí, ó, humildade Vai deixar o neném enrolar um minuto de linha, mano Peraí Vai, pode ir, meu mano, começou, hein Começou no dez, um minuto, hein Ê, já começou, vem lá pra perto Só que o neném vai enrolar bastante linha, rapaziada, aí, ó O Braia é humilde, hein É linha pura, viu, rapaziada, ó, Vera Cruz azul Linha pura É linha crucerol nem chilena, essa aí é linha pura Já tá tirando da carretiga dele, ó Pro neném, bora, meu mano, tem tempo ainda, hein Vai Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Aê, deixa eu ver Vou já arregaçar a tampa do dedo Ó, tá bom, né, não Tchau